Olá, Porquê? Olá, Nicole. Olá, Natália. Olá, Lorena. Olá, Giovana. Olá, Rafaela. Olá, Isadora. Olá, Sofia. Olá, Noah. Olá, Gustavo. Como estão vocês? Vocês estão bem? Sim? Como estão se sentindo hoje? Are you happy? Are you sad? Or are you tired? I am happy. And I hope you are happy and fine too. Let's see our calendar. Looky here. We are in the month of June, right? What day is it today, guys? Zero and three. What day is it? Do you know? Three, right? So, yesterday was Tuesday. Today is Wednesday, right? And tomorrow is going to be Thursday. Very good. Hoje, nossa aula é em português. Eu quero que vocês peguem um papel e um lápis para vocês escreverem algumas palavras. Hoje, iremos escrever algumas palavras e separar as sílabas. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar? Eu vou escrever a primeira palavra. Na verdade, a primeira letra. A primeira letra é a letra D. Eu quero que vocês escrevam a letra D na sua folha. Qual é a letra D? Essa, certo? Ótimo. Fizeram a letra D? Ótimo. A próxima letra, depois do D, é a letra A. Vocês sabem qual é a letra A? Escreveram a letra A? Essa daqui, ó. Isso. A próxima letra é a letra D, que é igual à primeira letra. Então, façam a letra D novamente. Assim. Muito bem. A próxima letra é a letra O. Qual é a letra O? Vocês sabem? Ok. Vamos ver? Essa é a letra O. Então, nós temos a letra D, A, D, O. D com A. D com A? É o quê, hein? D com A? Vamos lembrar da família do D? D, 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 D. D com A é dá. E aí, D com O? Dá, D, 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 D. Dó. Vamos juntar, então? Dá, Dó. Dá, Dó. Quantas sílabas tem, guys? Duas, certo? Duas famílias de sílabas. Ok? Vou colocar aqui o número 2. Número 2. Tá bom? Façam isso na folhinha de vocês. E aí, nós vamos para a próxima palavra. Vamos para a próxima palavra. A primeira letra é G. Vocês conhecem a letra G? Esta. Então, escrevam aí no seu papel letra G. A próxima letra depois do G será a letra A. Essa vocês conhecem, né? Letra A. Muito bem. G, A. A próxima letra é a letra T. Façam a letra T. E aí, tem mais uma letra, tá? Depois do T, nós temos mais uma letra, que é a letra O. Letra O, letra U, né? Que é essa daqui, certo? Então, aqui nós já formamos uma palavra. Vamos separar as sílabas? Ó. G com A. G com A, G. T com O. Lembra da família do T? Tá, T, Ti, Tó, Tu. Tó. O que será que eu escrevi aqui, pessoal? G com A, G. T com O, Tó. Que palavra forma? Gato. Gato. Muito bem. Quantas sílabas tem? Duas, né? Ó. Uma, duas. Duas famílias. Vou colocar aqui duas. Façam isso na folha de vocês, tá bom? E daí, nós iremos para a próxima palavra. A próxima palavra inicia com a letra F. Escrevam a letra F, por favor. Letra F. Muito bem. A próxima letra depois da letra F é a letra A. Assim. F. A. A próxima letra depois da letra A será a letra D. Qual é a letra D? Vocês sabem? Como que faz a letra D? É assim, certo? Certo? Muito bem. E agora, a próxima letra é a letra A. De novo a letra A, né? Ó. F. A. D. A. Vamos separar as sílabas? F com A. Fá. D com A. O que é D com A? Dá. Fá. Dá. Fá. Dá. Fada. Eu tenho aqui uma fada. Fada. Quantas sílabas tem? Vamos ver? Uma. Duas. Certo? Então, vamos colocar aqui. Duas famílias de sílabas. Number two. Dois. Muito bem. Vamos para a nossa próxima palavra? A próxima letra é a letra V da nossa próxima palavra. Qual é a letra V? V. Ok? A próxima letra depois da letra V é a letra A. Coloquem a letra A, por gentileza. Colocaram a letra A? A. Depois da letra A, nós temos a letra C. Qual é a letra C, pessoal? Vocês podem me dizer? Esta daqui? Muito bem. E depois, na letra C, nós vamos usar outra letra A. Terminamos. V, A, C, A. Vamos separar as sílabas? V com A, C com A, C com A. V com A é Vá. C com A é Cá. Que palavra formou, então? Qual? Vá, Cá. Vaca. E quantas sílabas nós temos? Quantas famílias? Uma, duas. Vamos colocar o número 2 aqui? Muito bem. Vaca. Coloquem desse jeito na folha de vocês. E vamos para a próxima palavra? A próxima palavra, a primeira letra, é a letra C. Coloquem a letra C, por favor. Letra C, depois, coloquem a letra A, por gentileza, coloquem a letra A. Qual é a letra A? Muito bem. A próxima letra, é a letra V. Coloquem a letra V, por gentileza. Sabem qual é a letra V? Sim. Olhem aqui a letra V. Então, nós já temos a letra C, A, V. A próxima letra, depois da letra V, é a letra A. Coloquem a letra A, por favor. Essa letra A. Próxima letra, após a letra A, será a letra L. Escrevam a letra L, por favor. Como faz a letra L? Assim. E mais uma letra. Após a letra L, vocês irão colocar a letra O. Ou a letra O. Olhem aqui. Vamos separar as sílabas? Olhem aqui, eu separei as sílabas. Então, aqui, juntando um C com um A, dá o quê? K, né? E V com A? Vá. Isso mesmo. E L com O? Lá, lê, li, lô. Lô. Então, vamos juntar? Cá, vá, lô. Que palavra formou? Cavalo. Muito bem. Quantas sílabas tem, pessoal? Vamos ver quantas famílias de sílabas temos aqui? Uma, duas, três. Três sílabas. Muito bem. Vamos para a próxima palavra? A próxima letra dessa próxima palavra é a letra J. A primeira letra é a J. Coloquem a letra J, por favor. Após a letra J, nós vamos colocar a letra A. Letra A. Ok? Após a letra A, nós vamos colocar a letra C. J, A, C. Ok? Após a letra C, nós vamos colocar a letra A novamente. E aí, nós já formamos uma palavra. J, A, C, A. Vou separar aqui a família de sílabas. E aqui nós temos J com A. É o quê? Já. Né? Já. C com A? Cá. Então, qual palavra formou? Já. Cá. Já, Cá. Já, Cá. E quantas sílabas nós temos? Vamos ver? Uma. Duas. Duas. Então, vamos colocar o número 2 aqui embaixo. Muito bem. Por hoje é só. Eu estou enviando mais alguns exercícios. Eu quero que vocês façam com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.